Aqui no programa A galera participa Essas crianças Olha, Júnior já está acabando Mas ainda tem a ufa de festa Junina Eu estou numa festa Das mais tradicionais Aqui em Guiabá É a festa Do Liceu Guiabano Espia aqui, como está bonito Carne seca com arroz Maria Isabel O que a senhora tem? De Isabel com Maria Isabel Servindo do Liceu Guiabano Olha, gente Feijão empalmonado Feijão empalmonado e farofa de banana Aí servindo Para uma meninada bonita dessa Aí ele está até rindo Aqui, ó, danado Farofa de banana tradicional É tradicional? Sim, é melhor Olha que eu cheguei na pamunha A pamunha é uma das guloseimas Que eu mais gosto Olha, pamunha Bolo de milho Curau O que mais? Pamunha, bolo de milho e curau Canelinha em cima Canelinha Canelinha para ficar gostoso Beleza Gente, eu estou até babando já O que você está vendendo aqui? A gente trabalha com brigadeiros gourmet Hoje, aqui na festa, no evento A gente trouxe quatro sabores Que seriam beijinho, chocolate, paçoca e leite ninho É hoje mesmo que eu engordo O que que tem aqui? Meu Deus do céu Aqui tem mané pelado Que é aquele famoso bolo de mandioca, né? Com coco, leite de coco Uma delícia Bem soltinho Bastante fibra Tem padinha de frango Com requeijão cremoso Tem um bolinho de arroz Maravilhoso Bem levinho Como que é isso? O gelato cuiabano é assim Tchau, por Deus É agora que que é esse Regional de Cuiabá Fabricação própria Não usamos corante Nem conservante Nos nossos produtos E aqui tá uma amostra Do que a gente faz Um sabor Abóbora com coco doce de vó Ah, delícia Essas crianças Olha Você tem uma coisa Que não pode faltar na festa junina É a maçã do amor Não é? É verdade A maçã do amor é muito bom Especial na festa junina Quem eu veio na festa junina Ficou até arretada Comi pasté Com caldo de cana Olha que beleza que tá O senhor gosta muito do pastel? Adoro Onde que você vende pastel e caldo de cana Aqui em Cuiabá? A gente tem um ponto No Jardim das Palmeiras Lá no Cochipó Lá a gente só não atende dia de sábado E qualquer feira Evento que tiver na cidade Convidando a gente A gente vai Tudo certo aí? Não escutei não, hein? Ah, tá Entendi Não dá Bora Três, dois, um Grande passeio Cumprimentando o público Porque vocês são educados Afinal de contas Eita, tem coisa bonita Eita, tem coisa bonita Eita, tem coisa bonita Eita, tem coisa bonita